Pus no caeiro todo o meu poder de despersonalização dramática. Pus em Ricardo Reis toda a minha disciplina mental, vestida da música que lhe é própria. Pus em Álvaro de Campos toda a emoção que não dou nem a mim nem à vida. In Carta de Fernando Pessoa para Adolfo Casais Monteiro Lisboa, 13 de janeiro de 1935